E vamos continuar aqui falando agora das férias da criançada, porque ó, não é tem só que dar o celular na mão da molecada não, viu? Tem que botar a molecada pra pensar, não é verdade, Leandro? Exatamente. Bem-vindo, viu? Boa tarde, obrigado. O Leandro trouxe pra gente, ele é pedagogo, o Tangram. Você já ouviu falar do Tangram, gente? Nada mais é, eu posso dizer, que um quebra-cabeça chinesa, hein? Exatamente, um quebra-cabeça milenar chinês, né? Composto por sete peças geométricas. E a gente utiliza também na sala de aula, na educação, muito comum, é uma brincadeira muito divertida pras crianças, que a gente pode formar várias figuras diferentes. E aí, conforme a criatividade da pessoa, ela vai montando as peças e formando essas figuras. Olha só, é o que a gente sempre fala, né? Eu falei agora brincando aí do celular, mas é verdade, gente. As coisas mais simples são as que mais chamam a atenção da criançada. Exatamente. As coisas coloridas, o que eles realmente conseguem é colocar a sua atenção. Manusear, né? Brincar, manusear. E o tangre é legal porque, assim, estragou, não tem problema. Você vai na internet, você vai lá e imprime outro, recorta e tá... Isso, a criança pode pintar, pode brincar, pode moldar no papelão, por exemplo, né? E faz... Que idade, mais ou menos, você indica? Olha, as crianças já pequenas de três, quatro anos, já costumam brincar, às vezes, em creche, por exemplo, a gente trabalha cores, formas geométricas. Porque, conforme aquela atividade da criança, você pode pintar de diferentes coisas, diferentes formatos que ele tem, a gente já vai trabalhando e montando as figuras, né? Então, a partir de três, quatro anos, a gente já costuma brincar em creches aí, é uma atividade bem legal também, dá pra aproveitar muito bem nas férias, né? Então... E imprimir, né? Isso, num papel colorido, né? Ou mesmo montar na internet e pintar as peças, né? Isso, é isso que eu ia falar. Você pega uma cartolina básica aí, imprime, a gente já vai colocar pra você daqui a pouco o link do Facebook de onde você encontra já o molde prontinho, né, Leandro? Então, quer dizer, não tem dúvida, não. Aí você recorta lá no papel branco mesmo, dá uma caixa de lápis de cor pra criançada e fala... Ó, o link tá aqui embaixo, ó, é o facebook.com.hrecreio, é isso? Exatamente. Anota aí direitinho esse link do Facebook que lá tem o molde que você trouxe aí. Isso, eu trouxe aqui esse molde. Ah, olha aqui, que legal. É assim que você vai ver ele lá. Aí você vai falar, ai, Mirá, que coisa boba, né? Um monte de triângulo aí no papel branco não vai chamar a atenção da criançada, vai, né? Chama porque tem muitas figuras pra montar, a gente pode pesquisar também na internet, né? Aqui eu tenho alguns modelos também de animais, de objetos que você pode montar. Dá pra montar girafa, cachorro, dá pra montar pato, cisne, né? Nossa. E também é legal porque vai soltando a criatividade e a imaginação. Leandro, eu sou ruim nessas coisas, você não tem noção. É sério, gente, eu acho que eu não brinquei quando era criança dessas. A minha coordenação é péssima. Se você falar, faz uma girafa, acho que uma criança de três anos faz e eu não faço. Te juro. Porque, vamos explicar agora certinho. Esses daqui, eles estão dentro de um quadradinho. Isso, pode tirar. Ó, tá vendo? Ele tá desenhadinho aqui, ó. São sete peças, elas formam também um quadrado. Eu já ia começar errando aí. Aí a gente tem que pôr a peça no lugar certo. Isso, exatamente. A gente pode montar pra formar o quadrado. Aqui, você vai formar só o quadrado. Isso, nesse exemplo é o quadrado. É, isso tá fácil porque tá arriscado, né? Olha, eu tô pegando o azul aqui, ó. É, aqui o de EVA. Aqui, aqui. Triângulo rosa. Aqui. Isso. A gente fez rapidinho porque a gente é macaco velho. Mas uma criança que começa a brincar com isso daqui, ela vai ter que parar pra raciocinar. Sim, vai encaixar o local certo. Ela vai na tentativa e erro. Vai ver que, às vezes, a peça é certa, só que ela tem que virar de ponta cabeça. Então, isso é raciocínio, é criatividade, é solução de problemas. Parece uma atividade muito simples, mas na creche, inclusive, na pré-escola, a gente fala que isso é muito importante. Que é desenvolver a coordenação motora fina. Que você vai pegar com o dedinho, fazer o movimento de pinça, vai movimentar, vai raciocinar. Poxa, olha, tá faltando aqui. Vai ver qual peça encaixa melhor naquela situação. Então, tudo isso desenvolve também a observação, a lógica, o raciocínio lógico. Que a gente vai desenvolvendo também de uma forma bem atrativa, bem interessante. Muito bem. Então, daí você tira o tablet da mão da criançada, né? Que só vai fazer esse movimento aqui, ó. Ou então, já achar o videozinho lá no YouTube, que é coisa fácil, né? Que a criança de dois anos já tá fazendo isso melhor que a gente. Já encontra, né? Já encontra, é fácil. E dá um brinquedo assim, ó. Principalmente nas férias, né? Lógico, dependendo da idade da criança, fica com acompanhamento, né, Leandro? Principalmente pra não mexer na tesoura. É, na tesoura com ponta e tudo mais. Você supervisiona lá. Rasgou? Ah, a mamãe vai imprimir outro. E vamos que vamos, né? Exatamente. Ó, Leandro vai voltar depois no outro bloco e vamos tentar fazer um desenho com esses dois aqui. Ok. Combinado? Já vai dando uma olhada aí. Tudo bem, já escolhe, já segura. O que é que vai ser aí, a gente vai fazer. O Leandro Ferreira de Oliveira, que é pedagogo, tá mostrando pra gente o tangrã, que é um quebra-cabeça milenar, gente. Olhando parece simples, mas pra criançada é muito bacana. Ele já falou pra gente. Dá pra fazer alguma outra forma sem ser o quadrado? Dá pra fazer várias, né? Inclusive, a enciclopédia do tangrã fala que são mais, são aproximadamente 5 mil formas, Você tá brincando. Exatamente. Tudo depende da criatividade, da imaginação, de como você posiciona as peças. 5 mil combinações diferentes com 7 peças? Com 7 peças. Não aumenta essas peças? Essas peças são sempre assim? São sempre essas 7. Meu Deus. Vamos tentar fazer uma, né? Vamos, vamos. A gente tem que começar, né? Vou escolher uma parte legal pra você aqui, ó. Esse peixe aqui, ó. Não sei se dá pra a câmera mostrar. Deixa eu mostrar aqui. Tem um peixinho. Aqui tem um peixinho. Isso aqui também encontra fácil na internet, né? Você consegue colocar, é só entrar lá no buscador, tá? Ai, que bonitinho. Eu já tô imaginando a criançada escolhendo aqui. Ai, mãe, quero fazer o peixinho. Então, vamos lá. Vamos fazer o peixinho, gente. Aqui é legal porque a criança vai observar como é que monta a peça. Por exemplo, o peixe tem dois triângulos. Certo. De um lado. Então, você já pode pegar os dois triângulos grandes e já colocar na posição. Já errei. Tô fazendo de ponta cabeça também, né, gente? Vocês querem o quê? Tá errado, né? Aqui. Não sei fazer. Tô falando? Eu não sei fazer. Aqui, ó. Pronto. Igual aqui. Ai, graças a Deus, né? Você tá aqui. Se eu fosse fazer esse tangão sozinha, não ia rolar. Essa figura aqui, ó. Então, a gente observa os dois triângulos que já formam a cabeça do peixe, né? Perfeito. Aí, depois da cabeça, vem uma outra figura geométrica, que é o quadrado. Então, é legal. Na educação infantil, com as crianças, a gente trabalha isso muito também. As figuras geométricas, vem o quadrado. Depois do quadrado, ela observa que tem dois triângulos, ó. Um em cima e outro embaixo. Então, ela também vai pegando os dois triângulos, ó. Aqui e coloca aqui. Olha que legal. Já tá formando o peixinho. E aí, depois, já tá formando. Tem outro triângulo, né? Que vai colocando aqui, ó. Ah, que legal. Aí, forma o peixinho. Ai, que bonitinho, gente. E, ó, a produção tá me falando aqui que existem os aplicativos de Tangram, mas a gente não indica. A gente quer fazer justamente o contrário, tá? A gente quer que a criançada saia do celular. Deixa as crianças manuseando, exatamente. Não tem nada que substitua o toque, gente. Não tem. Não tem. Por exemplo, você não vai encontrar uma massagem, hein? Um app de massagem. Você não vai encontrar. Porque o toque, as mãos... Toque humano. Isso é muito importante. Então, isso aqui é que a criançada precisa aprender. Leandro, gostei muito, viu? Muito obrigada mesmo. Valeu. Eu acho que muita gente em casa vai fazer com a criançada, porque nas férias é complicado deixar a molecada entretida o tempo todo, né? Você sempre precisa criar novas alternativas, brincadeiras, atividades, porque hoje brinca disso. A mãe vai no parque, depois vai no cinema. Então, é legal a gente fazer esse momento descontraído com a família também. Curti.